Amiga, muito bem, eu vim aqui na padaria do Valtinho, né? Agora na tarde dessa... Dessa quinta-feira com cara de segunda-feira, né pessoal? Depois do feriadão prolongado de Natal, vim comprar um pãozinho aqui na padaria, né? E o resultado é que antes de eu descer da moto, logo chegando aqui, eu já percebi um cheiro muito forte. Aliás, que cheiro ruim! E o cheiro é de quê? É de rede de esgoto. Eu andei perguntando pro pessoal aqui dos comércios aqui, ó. Essa rede de esgoto tá vazando aqui desde segunda-feira. Desde segunda-feira. E aí você pode observar que ali tem um açougue, né? Que é o Esquina da Carne, né? Tem ali a padaria do Zequinha lá do outro lado. A padaria, perdão, do Valtinho, né? Do outro lado. Tem também loja de roupa lá do outro lado, né? Uma rua, enfim, bem movimentada aqui na cidade de Miradouro, né? A casa do fazendeiro que tá logo ali, né? E essa rede de esgoto aqui vazando, né? No meio da rua aqui, ó. Você pode observar? Rede de esgoto vazando. Olha, a informação que eu tive de alguns moradores aqui é que disse que a prefeitura disse que estaria dando preferência pra retirar as quedas de barranco, né? Os barrancos que caíram por aí afora. A gente sabe que em Miradouro realmente teve muito barranco que caiu mesmo. Mas, olha, eu entendo que uma situação dessa aqui não pode continuar, pessoal. Olha só. O bueiro ali. O fedor tá demais, né? O odor é terrível. E segundo informações, há horários do dia que a coisa é pior ainda, né? Isso aqui é rede de esgoto, pessoal. Rede de esgoto aqui, ó. Aquilo que sai da descarga ali, passa por aqui, ó. Né? Então imagine só, o coitado dos comerciantes, a situação que eles estão vivendo aqui. Atrapalha, atrapalha a venda, né? Quem vai querer comprar num lugar que tem um fedor desse aqui na região? E segundo os vendedores, eles perderam alguns clientes, sim, né? Isso aí gera um prejuízo pra eles. Olha a situação. Então a gente pede aí à Prefeitura Municipal de Miradouro a gentileza de fazer aí o desentupimento dessa rede aqui, pessoal. Porque essa rede entupida, né? Caso venha mais chuva, igual a gente sabe que tem chovido muito esses dias, essa rede vai piorar mais ainda. Aí vai ser aquela sujeira de rede de esgoto que vai esparramar e acaba, algumas pessoas que podem ter contato com essa água ser infectada por algum tipo de bactéria, né? Olha só, que sujeira. Rede de esgoto vazando. E segundo os moradores, agora tá vazando menos. Há horários de pico que normalmente ela acaba enchendo mais. Porque isso aqui é rede de esgoto, gente. E vai depender do movimento de pessoas utilizando vaso sanitário, banho, chuveiro e tal, né? Então tá aí a situação. A gente pede aí ao nosso prefeito Mirim a gentileza de pedir, juntamente com a assessoria de imprensa aí, pra solucionar esse problema aqui. Porque realmente tá atrapalhando o comércio aqui da região. É isso aí. Estamos de olho na cidade. Esse é mais um vídeo no canal do YouTube do Paulo Roberto da Rádio. Você que quiser se inscrever, se inscreva e ative o sininho também. Porque todas as vezes que a gente tiver vídeo de notícias novas, o YouTube vai avisar pra você. Aliás, queremos aqui agradecer a mais de 4 mil inscritos em nosso canal no YouTube.